Adiamento de Good of War Ragnarok, Playstation 4 receberá mais 3 grandes títulos, franquia de Battlefield está tentando copiar Call of Duty e lista de jogos de Nintendo Switch Pro vazada em grande varejista. Eu sou o Ilzele e trago aqui as notícias do CG News de hoje. Fala player, beleza? Uma lista de jogos do suposto novo Nintendo Switch Pro apareceu na Amazon do México. Em resposta ao Wario, um membro da indústria de jogos de confiança, utilizando o Twitter, o usuário AlphabetG, disse ter visto uma lista de jogos do Nintendo Switch Pro na grande varejista. Ele acabou printando essa tela, e obviamente antes que ela ficasse offline. Apesar de ser só um boato, há vários vazamentos de todos usados sobre o novo Nintendo Switch Pro. A Nintendo confirmou sua presença na E3 desse ano, mas precisamente no dia 15 de junho, às 13 horas, horário de Brasília. Será que teremos essa surpresa linda na E3 desse ano? Ou, quem sabe, um Super Metroid 4? Quem sabe? Há tempos, a franquia Battlefield não consegue engrenar um jogo que faça a frente à franquia Call of Duty. Para tentar retomar e competir com seu concorrente, a franquia nomeia o ex-executivo de Call of Duty, Byron Bid, para ajudar a expandir a série. A EA anunciou hoje que Byron Bid se juntou a Battlefield como diretor-geral, e sinaliza um compromisso estratégico de longo prazo com o crescimento da franquia. Bid trabalhou anteriormente como diretor-geral nas franquias Call of Duty e Destiny, e com a franquia COD, participou de lançamento como Call of Duty Warzone e Call of Duty Mobile. Acredito que o projeto do novo diretor começará já com Battlefield 6, que a gente deve ver aí no anúncio no próximo dia 9 de junho, e a gente deseja realmente boa sorte ao Byron Bid, porque, cara, a gente precisa realmente de muita competitividade, e nos últimos tempos Call of Duty, na minha opinião, vem saindo bem à frente. Com certeza uma notícia triste hoje. O Good of War Ragnarok foi adiado, a Sônia anunciou hoje que foi adiado para 2022 e não tem uma data precisa. O chefe do PlayStation Studios, Herman Hust, anunciou a notícia no PlayStation Blog em uma sessão de perguntas e respostas, onde discutiu o que vem por aí para a PlayStation Studios. Abre aspas. Atualmente temos dois jogos muito grandes e baseados em narrativas em desenvolvimento, o Raidon Forbidden West e o próximo Good of War. E para ambos, eles são francamente afetados pelo acesso à captura de desenvolvimento e talento. Abre aspas novamente. Para o jogo Horizon, achamos que estamos no caminho certo para lançar ainda no final deste ano, 2021. Mas ainda é incerto, e estamos trabalhando o máximo que podemos para confirmar isso para vocês o mais rápido possível. Mesmo assim, ainda corre um pequeno risco aí de Horizon ser lançado no ano que vem, tá, player? Então vamos ficar esperto. Host também falou The Good of War, abre aspas. E para o Good of War o projeto começou um pouco mais tarde, portanto tomamos a decisão de empurrar esse jogo para o próximo ano. Para garantir que o estúdio Santa Mônica possa entregar o incrível jogo Good of War que todos nós queremos jogar. Com essas coisas, algo tem que ceder. Não pode ser a qualidade dos nossos títulos e certamente não será a saúde ou bem-estar de nossa incrível equipe. Cara, o pessoal está aprendendo com o que aconteceu com o Cyberpunk, né? O jogo, eles estão praticamente refazendo, não refazendo todo o jogo, mas lançando vários pets aí para tentar lançar de novo na Playstation Store. Enfim, e para pelo menos entregar um pouco do que eles prometeram, né? E eu acho que a Sony faz certo aí adiar para que não prejudique o jogo, né? E nem os seus fãs aí. E seguindo a linha, a gente tem três grandes títulos de Playstation 4 confirmado. Mas imagine só. Com 116 milhões de consoles vendidos em todo o mundo, a Sony não está de fato pronta para desistir do Playstation 4 ainda. O negócio de bilhões de dólares da marca Playstation depende principalmente das vendas de jogos, complementos e comissões de títulos de terceiros. Portanto, reduzir a disponibilidade do software para uma base de 7.8 milhões de Playstation 5 que foram vendidos até agora não irá maximizar as vendas. E por isso que os maiores jogos da Sony serão lançados com geração cruzada ao longo de 2022 e possivelmente depois. Novamente, o chefe da Sony Studios, Helmer Rust, confirmou hoje que três grandes títulos de Playstation 5 também serão lançados para a Playstation 4. Horizon Forbidden West, que a gente já sabia desde a semana passada, e dois jogos surpreendentes. São eles, Gran Turismo 7 e Good of War Ragnarok, que imaginávamos que seriam construídos do zero para a Playstation 5. Realmente surpreendeu muita gente. Rust disse, entre aspas, Onde fizer sentido desenvolver um título para Playstation 4 e Playstation 5, continuaremos olhando para isso. E se os proprietários de Playstation 4 quiserem jogar esse jogo, eles poderão. Se eles quiserem jogar o jogo da versão de Playstation 5, o jogo também estará nessa versão para eles jogarem. Beleza? Pelo menos, player, o que vimos até agora com a apresentação do novo Horizon Forbidden West, Acredito que os donos de Playstation 5 devem ficar menos preocupados com os jogos que serão lançados com a geração cruzada. Ou jogos que podem não aproveitar o real poder do Playstation 5. Porém, precisamos ver como esses jogos rodarão no Playstation 4. Espero que faça um bom trabalho, porque lembrando, novamente utilizando aqui o exemplo do Cyberpunk 2077, O jogo foi capado para a Playstation 4. No PC ele rodou bem, com vários bugs, com vários problemas, mas rodou bem no Playstation 4 todo cagado. Então, vamos aguardar como ficarão esses jogos para a versão do Playstation 4, que é uma ótima notícia, sem dúvida alguma. E aí, player, o que você achou das novidades, das notícias de hoje? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário, ajuda demais o canal. Beleza? Eu sou o Will, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!